Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Vaga! Fundo! Já? Oi Cadê você? Tô subindo aqui, sai da frente cara Tô subindo uma escada aqui Tô no topo do mundo Tá mesmo? Oi, tudo bom? Oi, você também tá no topo do mundo, Cris? Como é que você tá? Claro, cara Vamos subir mais então na vida, Cris? Subi mais E aí? E agora? Vamos pra cá, vamos ver se a gente Se cola isso aqui, Cris Hum... Eu acho que pra cá não é bom, hein? Sei lá, não tô muito confiante também não, Cris Pra cá no good Quando a gente pula Ah não, peraí Dá pra gente cair nesse canto aí, sim, cara Abaixa aí Tem um sicker ali Tá vindo, Cris Aonde? Atrás Ai, meu Deus Agora que você fala? Vambora Cai Fui embora Cadou por si Meu Deus Ai, cê daqui, cara O cara me prendendo aqui Cadou por si, Cris Ok, eu sei que ele não tá atrás de mim, não Tá não? Não, você foi pego, Cris? Não, aonde você foi? Ele foi atrás de você, eu tenho certeza Consegui despistar ele, por onde você foi? Tô vendo só uma luz ali dentro do meu rumo Lá embaixo Foi seu rumo? Não tô gostando disso Cris, é você aqui embaixo? Aonde? Tem um cara aí embaixo de mim, olhando pra cima Não sei You there You there É você, né, vagabundo ali embaixo? Com certeza, tá olhando pra cá Com essa luz acesa Ah Não tô curtindo isso Up there Alguém pega o gel lá Sai daqui, Cris Eu tô up there, não Eu tô Dá o there Eu vou ficar aqui Que isso? Nossa, saiu o 3-5 da porta aí, meu Deus Tem um cara atrás aí, ó, Cris Em cima, na verdade Achei que tava atrás Perspectiva Opa, tem um cara ali Um azul ali Onde você vai, cara? Pega o azul Azul Vai pegar Ó, o azul correu Caraca, tô andando na lixeira aí, meu Deus Que que é isso? Pô, ninguém vai pegar esse cara mesmo? Ninguém vai dar pezinho, não é? Aí, eu dei pezinho pro cara Já, sai daí de cima Não, aqui é meu lugar Vai ter que subir Tem certeza? Sim Vou ficar aqui embaixo Tem outro cara aqui já, velho Não, sai daqui, cara Sai daqui, sai daqui Ah, tem muita gente que sai pela janela, velho Não tô gostando disso Ah, eu tô Vem aqui embaixo, vai, Jean Pula aqui que eu te pego Eu não vou pular nada Vou pular pra casa da frente aqui Sai daqui Opa, não Não, não Não, não Ah, meu Deus Tem esse cara aqui também Vota, 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 vota Oi, Jean Ai, Cris Não Esse jeito você pegou por mim, tá vendo? Você castigou Oi Eu tô com uns olhos estranhos agora, olha lá É meu, o Zé O que você tá olhando de lado? Olha nos meus olhos Você também tá olhando de lado, Cris Você tá olhando pra cima, Jean Você tá olhando pro lado Pra... O que você tá aqui que tem aqui na parede, Cris? É uma sombra Tem uma sombra aí também Atrás de você, olha pra trás Tem não Tem Você vê ela? Não, eu não vejo minha sombra, né? Sei lá, vai que... Você vê a sua? Eu vejo, Jean Ai, como você vê? Na vida real, que eu não vejo, não Vagabundo Eu não tenho sombra Você é um fantasma? Quem sabe Ok, eu acho que é pra esses seus olhos que estão assim Quer entrar aí no buraco do mar? Eu queria ver se tem alguém lá dentro Não, não Falta quatro segundos, eu tô com preguiça E aí? Vagabundo Eu tenho que arrumar um lugar melhor pra esconder Por que que eu te sigo ainda? Sempre sou feio quando eu te sigo? Pô, eu não... Eu demorei esse pego Aham Dez segundos Tem 25 caras no servidor, Cris Então Eu fiquei muito tempo vivo Sim, porque o cara foi atrás de mim Você me usou como isca, né? Vagabundo Por isso você... Sai daqui, cara Deixa eu entrar Por isso que eu te chamei Não, pensando bem Não é boa ideia Pô, véi Eu não sei onde é um lugar bom não, Cris Me fala um lugar bom aí pra mim ficar Hum... Eu até sei, mas é escuro demais Escuro demais Escuro demais Em breve, claro será Claro será Claro será Claro, claro Vai ser pego Caraca, velho Vários caras sendo pegos já Eu tô escutando essa bagunça E estou Por que que eu tô achando que eu também vou ser pego? Caraca, olha o tanto de gente ali, meu Deus Opa, tem um sequer de 10 Você tá onde, Cris? Tá em cima, embaixo? Olha lá os caras pulando em cima da casa Olha lá, velho O cara aí escondeu atrás Ai, meu Deus Cris, você tá dentro de uma casa? Não tô dentro de lugar nenhum, Gen No apartamento? Não Ai, meu Deus Ah, cara Foi pego? Mergulha, mergulha Entra aqui Ah, que legal Você tá preso ou foi pego? Opa Nenhum dos dois Só queria te avisar, Cris Se você estiver dentro dos apartamentos Que entrou um monte de sequer, viu? É? Sim Você não oculta No, 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 no good Eu tô num lugar secreto, Cris Que eu acho que eu vou ganhar aqui, viu? Eu também, eu também tô num lugar secreto Ninguém Ninguém sabe onde eu tô Vou nem entrar Você deve estar dentro do apartamento Ou dentro do buraco lá do Mario Um dos dois Eu sou um fantasma Eu vou falar I'm a shadow Calma aí, você é um fantasma ou é uma sombra? Os dois I'm a ghost Eu sou um fantasma que não tem sombra Com sombra? Não, sem sombra Sem sombra de dúvidas Sem sombra de dúvidas, né? Ok, eu só preciso ficar aqui durante um minuto e vinte Caraca, velho Eu não acredito que eu vou ganhar aqui, velho Não é possível Eu vejo todo mundo Não é possível que ninguém me vê Cris, se eu ganhar aqui Você vai ter que vir aqui E não Não é possível Eu tô vendo sua setinha Você tá dentro de um prédio Não, eu não tô dentro de um prédio Ah, sim É no alto Sim, eu tô no alto Ah Mas eu não tô dentro Eu tô vendo um cara andando ali dentro do prédio também É, eu tô vendo um cara me olhando Isso não é bom Mas o cara tá com preguiça de vir aqui Isso Acho que não dá pra ele vir Olha o lugar Opa Eu vejo uma luz Hum Tem uma luz lá me olhando Eu acho que você tá naquela quininha Atrás dos prédios Fica quieto aqui Isso, o cara não viu Boa Nice Nice Cris, eu não sei porquê Mas todos os tickets estão parados andando em volta um do outro no meio do mapa Acho que eles estão brincando de ciranda cirandia aqui Sério? Sim Tem um cara lá no buraco da Samara Ok, vamos ganhar 20 segundos Sim, velho, não consigo 20 segundos Tô vendo um cara na janela do prédio lá também Na janela do prédio? Eu tô vendo um cara na janela do prédio Olha lá Tá no mesmo andar que eu Eu vi, ele saiu e entrou Não, tá no andar abaixo Ele saiu e entrou, não foi? Uhum Sim, eu tô no mesmo andar que ele, então Tá lá, tá lá na janela, né? Você tá no andar acima, seu vagabundo Tô vendo a seta Eu tô É que eu tô meio Meia-meia, vai Eu tô quase em cima, quase embaixo Ganhamos, é Ah, com o meu lugar inédito, gente Olha, eu já tava Oi, vamos? Olha Eu tava ali em cima, Cris Tem um negócio muito louco ali Caraca Opa, vamos lá Como que eu vou lá? Ok Entra dentro do prédio E vai pro último andar Vamos lá Vai pro último andar e me espera lá Vamos lá Espere ou na escada Que eu vou subir pela escada Vai subir o primeiro Subi Tô lá no terraço lá No telhado No topo? Desce um Desce um? Sim Dá licença, cara Deixa eu passar aqui na escada Ou no mal de teta Tô aqui em um Mas eu acho que eu tô no outro lado No outro bloco, já Ok, calma aí Aqui, ó Tô atrás de você Aqui, ó Vai logo Errou um segredo Olha dentro, corre Sai daqui Ah, já Eu sabia Eu tinha certeza Que você ia fazer Seu vagabundo Tô lá no outro lado Tô lá no outro lado Eu tinha certeza